Primeiro escanteio do jogo, sai o levantamento, bola para a área, chance, olha aí! E o gol do Valencia! BOOOOOOOL! Garay! Garay! Ezequiel Garay, o argentino, o zagueiro, com estrela, abrindo o placar para o time do Valencia! Um para o Valencia, zero para a equipe do Barcelona! Tem o Gonçalo passando, a bola é para ele, dispara o Português aqui na canhotinha, vai embora, ganhou o Gonçalo Guedes! Olha o Gameiro pedindo, olha o Gameiro, fez o giro, rolou, bate o ai, segurou, ainda ele tenta o chute! A bola passa, 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 passa perto do gol do Ter Stegen! E aí, que começo de jogo do time do Valencia! Olhou para dentro da grande área, bola vem por baixo, recebe, com do Guibia! Que bola perigosa de um jogador do Valencia caído ali perto dele! Desabou ali o jogador do Valencia, exatamente o Gonçalo Guedes, né? Foi nesse lance ali, ó, hum, vem na dividida com o Coutinho, ó! Não tem condições! Não tem condições! Tá em campo o Cherishev no lugar do Gonçalo Guedes! Aí recebe mais uma vez o Arthur! Tem liberdade o brasileiro ali pelo meio! Joga no Messi! Aí o Messi vem por dentro! Boa bola! Lionel Messi! Gol! Do Barcelona! É o sexto gol dele no Campeonato Espanhol! O torcedor do time do Barça fica em pé! Aplaudindo o Lionel Messi, porque se realmente a batata assou, joga no Messi que ele define! Joga no Messi que ele empata o jogo! Olha a bola milimétrica no cantinho! No cantinho! Gameiro segura! Pachuay passa! Aí o cruzamento para quem chegar na batida! Serishev foi travado a sobra! Gaia! Para fora! A bola do Gaia! Olha o Valencia quase, quase fazendo o segundo gol em cima do Barça! Simanda Gaia! Levanta! Olha aí! Pachuay! Sombrou! Serishev por cima do gol! Que chance teve o Valencia! E aí recebe Arthur! Barcelona tentando a virada! Chegou! Coutinho! Trouxe a bola para Messi! Jordi Alba! Messi prende! Messi trabalha! Lionel Messi! Neto! Faz a defesa ao Neto! Ele para no goleiro brasileiro, Lionel Messi! Aí Lionel Messi de novo! Joga a bola para Busquets! Levanta! Lionel Messi para! A bola prende! Segurou! Lá vem ele! Messi! A bola passa à direita do gol do Neto! Ele bateu de pé direito, Messi!